Seguro o fogo Seguro o fogo O tempo de tormenta Que esse mar levou Revelam esse novo el dourado Nas filhas da vida Desdravador Destino traçado Vencedor Nos beijos da solidão Moleque de pé no chão E nessas andanças Eu sinto seus passos São tantas promessas De um peregrino É ter um milagre Sagrados valores Em tantos altares Em tantos andores A bela que acende A dor que se apaga A mão que afaga Se torna corrente Quiloponitano Quiloponitano Igual Maria A fé me guia A fé me guia Quiloponitano Igual Maria A fé me guia A fé me guia Em meus empaneios Entre o real E a imaginação Saudade persistir Insiste em passear No coração Feito um poema Bem amar Canto pra te perpassar E desde o teu caminho Nessa imensidão azul Do teu amor E as vezes perdido Eu me encontro Em tuas asas Beija-por Por mais que existam barreiras Eu vi pra vencer O teu ninho E a vontade Eu não estou sózinho Eu aronhei E na boca Nada queixo Viva! 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 O povo é o dono da rua Vou corrigir aqui A rua é do beija-flor Eu aronhei E na boca Nada queixo Viva! Viva! O povo é o dono da rua O povo é o dono da rua O povo é o dono da rua Que a rua é do beija-flor Presente! Presente! Viva! Minha fé pra seguir Nessa estrada Viva! 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 Vamos caminhando Meu beija-flor O rodo é da liana do passado O tempo de tormenta Que esse mar levou Revelam esse novo é o orado Nas filhas da vida De extravagou O destino cansado Vencedor Nos beijos da solidão Mulher De pé no chão E nessas andanças Eu sigo seus passos São tantas promessas De um peregrino É crer no milagre Sagrados valores Em tantos altares Em tantos andores A vela que acende A dor que se apaga A mão que afaga Se torna corrente Milo pôr de cana e com a Maria A fé me guia A fé me guia Que coisa linda Milo pôr de cana e com a Maria A fé me guia A fé me guia Em meus meus planejos Entre o real e a imaginação Saudade não existe Existe em passear no coração Feito um poema Beijo a mar Canto Canto pra te pegar Vai, vai, vai Me fez em teu caminho Nessa imensidão azul Do teu amor E às vezes perdido Eu me encontro em tuas asas Beijo a flor Por mais que existam barreiras Não existe barreira Eu me enxame ser do teu ninho Eu vou lembrar Eu não estou sozinho É laroniê Vida doce Para cada queixo Segura o corpo O meu dono da rua Pôr de cana e com a Maria Que a cruz beija a flor Vida doce Vida doce Para cada queixo Seguro o corpo O meu dono da rua Pobó, mentira, que a rua é do beija-pô Pela Aronê, e na Bozma, Araqueixo Vivo o povo que eu quero ver Pobó, mentira, que a rua é do beija-pô Isso aqui é beija-pô de Lópolis Tem que respeitar Solta o bicho! Pobó, mentira, que a rua é do beija-pô